Música Quando tô perdido em meus pensamentos Longe já se vão os meus dias de paz Hoje com a lua clara brilhando Vejo que o que sinto por ti é mais Quando te vi, aquilo era quase o amor Você me acelerou, acelerou Me deixou desigual Chegou pra mim, me deu um daqueles sinais Depois desacelerou Eu fiquei muito mais Música Sempre esperarei por ti Chegue quando sonho Em teus braços dormir, descansar Venha E a vida pra você será boa Cedo Que é pra gente se amar a mais Quando te vi, aquilo era quase o amor Você me acelerou, acelerou Me deixou desigual Chegou pra mim, me deu um daqueles sinais Depois desacelerou Depois desacelerou Depois desacelerou Você me enlouquece Você me enlouquece Você me enlouquece Você vem o que merece Ainda não aparece Dímida e saia Sério Sério O que vou fazer? Eu te amo Nada Nada Do que é você em mim Se desfaz Mesmo Sem saber o teu sobrenome Creio Que te amar é pra sempre Mas Quando te vi Aquilo era quase o amor Você me acelerou Você me acelerou Acelerou Me deixou desigual Chegou pra mim Me deu um daqueles sinais Depois desacelerou Eu fiquei muito mais Quando te vi Aquilo era quase o amor Você me acelerou Acelerou Me deixou desigual Chegou pra mim Chegou pra mim Me deu um daqueles sinais Depois desacelerou Eu fiquei muito mais Quando te vi Aquilo era quase o amor Você me acelerou Depois desacelerou Acelerou Me deixou desigual Chegou pra mim Me deu um daqueles sinais Depois desacelerou Eu fiquei muito mais Quando te vi Aquilo era quase o amor Chegou pra mim Me deu um daqueles sinais Até depois desacelerou